Você tá querendo perfume pra seduzir? Aqueles perfumes que as mulheres não resistem, que rendem elogios demais, que são irresistíveis? Eu trago três opções de perfumes importados e suas versões baratas, que são absolutamente indispensáveis na arte da sedução. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje, três opções de perfumes importados que são irresistíveis. Perfumes pra arte da sedução. Perfumes que as mulheres não resistem. Vão te elogiar com certeza absoluta. E é claro que eu vou separar também três opções de perfumes baratos que lembram os importados caros, né? Pra ter aquela relação custo-benefício bacana. Tem pra todo gosto, pra todo bolso. Você não perde tempo. Me ajuda aí, pô! Se inscreve no canal, deixa o like e clica no sininho pra receber as notificações. Canal JB, pra você que tá chegando agora, é o terceiro maior canal de perfumaria do mundo. A gente vai chegar lá. Uma hora a gente chega no top 1 aí, com certeza. Primeiro perfume é esse daqui. Cied Man Privé Carolina Herrera. Essa fragrância é indiscutivelmente um dos perfumes importados mais sedutores de todos os tempos. A combinação de nota de uísque com essa nota de couro, notas amadeiradas também, trazendo um certo calor pra fragrância. E essa nota de uísque que combina perfeitamente bem com a nota de couro, tudo isso acaba resultando num trabalho perfeito, cara. É uma fragrância que tem boa fixação na pele, hoje em dia nem tão boa quanto antigamente, mas ainda assim vai fixar na sua pele aí em torno de umas 7 horas aproximadamente. E projetando legal 1 hora e meia, 2 horas. É um perfume que ele é romântico, ele é sedutor, mas é aquele estilo meio bad boy. Sabe? Aquele cara que é meio marrento, aquele cara que sempre faz aquele olhar 43, aquele olhar da maldade. Esse é um perfume cheio de maldade, mas no bom sentido, pra arte da sedução, tá? É uma fragrância que rende muitos elogios, as mulheres gostam demais dessa fragrância. Por onde você passar e encontrar alguém do sexo feminino, pode ter certeza que a pessoa que sentiu o cheiro do perfume no seu pescocinho vai te elogiar com certeza, tá? A versão barata dele se chama Sucre. É da empresa Tera Cosméticos. É bem parecido. A combinação de uísque e couro que estão presentes na versão barata são muito parecidas, muito semelhantes ao perfume importado num preço muito mais acessível. Obviamente, tem diferença na qualidade de matérias-primas, ingredientes e tudo mais, mas o Sucre da Tera Cosméticos fixa pra caramba. Muitas vezes até mais que o perfume importado e o cheiro é extremamente parecido. Uma nota de 0 a 10 em similaridade, eu daria uma nota entre 8, 8,5 aproximadamente. Vale a pena ter a versão barata, mas se você quiser o perfume importado, cara, eu recomendo muito que você conheça. Segundo perfume da lista, gente, também de Carolina Herrera, o 212 Vip Black. Esse daqui é o tradicional, o 212 Vip Black tradicional. Tem outros flunkers, né, que são muito bons também, mas esse daqui é tipo um campeão em elogios. Ele também tem uma nota de bebida alcoólica, a nota de absinto, mas aqui trabalha com anis, lavanda, tem um lance amadeirado e uma casca de baunilha negra ali na evolução que deixam ele muito sedutor, muito atraente, muito sexy. É o tipo de fragrância pra encontro romântico. Sabe, você vai ter um encontro, você almeja que a pessoa goste bastante do perfume que você tá utilizando, aquele perfume que, no dia seguinte, a pessoa vai lembrar do seu cheirinho, vai ficar na roupa dela também. Pode ir nesse daqui. A fixação dele é muito boa na pele, pelo menos assim, nos testes que eu fiz, todas as vezes que eu utilizo, é um perfume que, pelo menos umas 9 horas de duração, ele não é uma bomba atômica, aquele que chega dominando o ambiente, mas também não passa despercebido pelas pessoas, não. Ele fixa legal, é um eau de parfum, tem uma projeção interessante, é um perfume que todo mundo gosta, agrada com facilidade, e embora tenha esse lado adocicado, fácil de agradar de Carolina Herrera, não é um perfume juvenil. Ele é um perfume que traz algo masculino, traz virilidade, só que com muita sensualidade também. Versão barata dele também é da Tera Cosméticos, tá? É o perfume Heron. Muito parecido, cara. Mais uma vez, um perfume que tem uma semelhança numa nota de 0 a 10, 8, 8,5, fixando muito, projetando muito. A diferença fica na qualidade da nota de absinto, que no perfume barato, na versão barata, não é tão perfeita, tão idêntica, ou tão natural, a que está presente aqui, mas no geral, é realmente muito parecido, e vale a pena ter. Lembrando que eu vou deixar os links aqui na descrição, para você adquirir tantos perfumes importados, quanto suas versões baratas, tá bom? Está tudo aqui na descrição para vocês. E por último, o perfume que eu estou utilizando hoje, gente, Pure Malt Thierry Mugler. Uma das melhores combinações de uísque, com notas frutadas e patchouli, que existem na perfumaria. Isso daqui, é tão viciante, é tão narcótico, é tão libidinoso, é tão cheio de segundas, terceiras, quartas intenções, que não tem como não se apaixonar. Ele é um perfume delicioso, a nota de uísque aqui, traz um lance maltado, como se fosse um uísque de qualidade, envelhecido em barris de carvalho, com nota de patchouli, um mix de frutas, e esse lado meio adocicado de café, está presente aqui também, a combinação ficou incrível, cara. É um perfume que, ele fixa muito, ele dura muito na pele, ele projeta muito, então é um perfume baladeiro, é o mais potente dos três, que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, só que é o mais difícil de encontrar também, cara, você não acha no Brasil, quando encontra, assim, são preços estratosféricos, então é muito difícil você encarar, pagar oitocentos, novecentos, mil reais, num frasco de perfume desse, e além da dificuldade de pagar, é difícil de encontrar, às vezes você tem grana, e não tem onde comprar, não encontra algum local vendendo, beleza? De vez em quando, ele está presente no site, The King of Tester, vou deixar aqui na descrição, faz um teste lá, dá uma olhada no site, se tiver presente lá, pode comprar, que eles só vendem perfumes originais, podem ficar tranquilos, tá? E aí a versão barata dele, atende pelo nome de Malt Bottle, da empresa In The Box Perfumes, muito parecido, cara, a qualidade do patchouli, do perfume barato, é praticamente idêntica, a que está presente aqui. Claro, tem algumas diferencinhas também, especialmente a combinação de whisky e frutas, que estão presentes no perfume barato, não é assim a mesma coisa, do que está presente aqui, mas no geral, você vai borrifar cada um na pele, sabe? O cara e o barato, e as pessoas vão se confundir, então vale muito a pena, o perfume barato também fixa muito bem, um pouco menos que o perfume importado, mas ainda assim, pelo menos umas oito horas de fixação, projetando muito bem, e esse é um perfume pra balada, é pra chamar a atenção de todo mundo, tanto o perfume importado, quanto a sua versão barata nacional, pra chamar a atenção, e deixar rastro na balada, beleza? Links aqui na descrição, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não deixa de se inscrever, todos os dias tem novos vídeos, sobre perfumes aqui no canal JB, então, clica no sininho, ativa o sininho, assim você não perde nenhum novo vídeo perfumado, e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!